A CIDADE NO BRASIL A Barrinha é sabor marzipan com cobertura de chocolate. Que delícia! É isso mesmo que você ouviu. Você faz dieta comendo chocolate. O Fresh Drink, que é um chá vermelho, que é a nova sensação dos famosos, viu? Ele estimula o metabolismo e é rico em antioxidantes. E o Green, cápsulas de alga ricas em clorofila e com efeito desintoxicante. Olha, muita novidade, viu? Aproveite e faça agora mesmo a dieta dos famosos. E você recebe no kit o livro Dr. Regis Salgado, que é uma dieta saudável que você faz em 7 dias comendo muito bem. Veja. Isso mesmo. Dream Week é a dieta saudável que realmente funciona. Tente, gente. Ligue agora mesmo e compre o novo kit Dream Week. A dieta de 7 dias que você faz comendo bem. Anote aí, então, ó. 0 operadora 11 22277272. E o paparazzo flagrou a Daniele Vintz com um buquê de flores na mão. E olha que ela não ganhou no maridão, não. Dá só uma olhada. O Guiar vai revelar agora por que ele excluiu a Renata Banhara do filme da sua vida. Christian Pior declara guerra a Ricardo Mansur no meio da balada. Veja quem leva a melhor. Mulher melão copia melancia outra vez e vira cantora de funk. Agora veja se a fruta vai cantar ou quicar. Sheila Nero explica de uma vez por todas o suposto aferro com um galã global. Confira. Gente, eu vou te dar hoje ainda R$ 360,00 de desconto. Corre, pega o telefone. Porque esse preço aqui, ó, é um sucesso. É o preço da máquina, gente. Ela é boa, é profissional e esse preço estava em conta. Mas ele vai fazer mais uma condição especial pra você aí de casa. Então faz. Pra quem pegar o telefone e ligar agora, hoje, ainda, ainda você ganha R$ 360,00 de desconto pra ter a Super TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil. Preço que tá no seu vídeo, campeão de vendas, parcela de R$ 69,90, nós vamos derrubar agora. Olha só, pra R$ 39,90 eles. Só isso e mais nada. E o bacana é que não tem entrada nenhuma. Você vai com a mão no bolso pra nada, absolutamente nada. A entrega da TechPix é imediata na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E o frete é grátis, não tem nenhuma taxa de entrega. E você vai ganhar na hora R$ 360,00 de desconto, mas tem que ligar agora, hein? Cinco minutos, gente, pega o telefone 0800 777 7000. O produto é bom, a máquina é profissional, 12 megapixels e tem mais um monte de coisas. Fala aí, Juarez. Fala aí, setinho. Olha, você vai ter filmadora, câmera digital, como a Iris disse, com 12 megapixels, gravador, webcam, pendrive, MP3 pra você ouvir música, MP4 pra baixar vídeos da internet. Ela tem controle remoto, tem fones de ouvido, visor de cristal líquido, colorido, giratório. Sem entrada, entrega imediata, frete grátis e R$ 360,00 de desconto, Iris. Não sei até quando, 0800 777 7000. A Miss Natália Guimarães vira uma fera de TPM e manda o Leandro do KLB parar de enrolar pra casar, viu? Dá uma olhada. TV Fama vai terminando por agora, mas ainda é a época de fruta por aqui. É isso aí, tem melão quicando na área, viu, gente? Uma boa noite. Até amanhã.